Olha, do país do futebol, no país do futebol a torcida do ex-presidente Lula vibrou com o que considerou vitória depois do depoimento ao juiz Sérgio Moro. O direito, inclusive, é um discurso com a promessa de voltar à presidência da República. Já a torcida ligada a Lava Jato considerou que Lula produziu várias contradições no depoimento e, assim, as redes sociais se movimentaram, com interpretações ora favoráveis, ora contrárias. Faltou isso, sim, um documento mais contundente que, de repente, colocasse o ex-presidente em cheque. Até aqui, dentro do que se tem acesso, uma condenação se daria muito mais por testemunhos. Seria o suficiente? Seria. Claro que seria. Indícios de prova que são abundantes e provas testemunhais podem, sim, condenar uma pessoa. Há uma visível convicção de que o triplex pertencia, sim, a Lula e que as reformas estavam no contexto de uma melhora do imóvel que, segundo o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, pego num grampo telefônico, consideravam um apartamento pouco digno a um presidente da República, ali no Guarujá. Lula, Lula, inclusive, no depoimento falou que o triplex era cheio de defeitos. Continua o trâmite do processo com a sentença sendo proferida, de repente, nos próximos 60 dias. E quem foi o vencedor deste grande embate em Curitiba? Ninguém. Ninguém venceu. Na verdade, o Brasil continua sendo o grande perdedor diante de toda essa estonteante roubalheira.